Bom dia, pessoal. Isso está dentro do programa de pós-graduação em matemática do nosso departamento. E, para mim, agradeço a presença de todos. Por favor, divulguem os seminários para quem vocês acharem que pode ser interessante, tá bom? Vamos tentar atrair mais público, para a gente tentar expandir a nossa mensagem para o maior número de pessoas possível. Então, hoje é um prazer enorme ter conosco aqui no nosso primeiro seminário do semestre. Nosso colega Gessé Roury. Gessé foi um aluno de graduação meu, trabalhou um tempo comigo. Depois trabalhou com o colega Gustavo, da Engenharia Mecânica. Depois trabalhou com o professor Francisco Ricardo, na Engenharia Mecânica da UNB. Fez trabalhos excelentes. Todos muito orgulhosos dele. Ele agora, ele está fazendo seu doutorado na University of Colorado Boulder, no Departamento de Engenharia Química. E ele vai falar para a gente sobre, Gessé, você pode compartilhar aí para eu ver o título. Captura de Partículas por Drops em Expansão. Mas eu quero ler o título direitinho. Isso. Captura de Partículas Finas por Drops que se Expandem em Escoamentos Lineares. Gessé, então, por favor, comece aí. Olha, normalmente a gente, quando esses seminários eram presenciais, os seminários eram extremamente informais e a gente interrompia o palestrante de maneira tranquila, não é? A gente pode tentar fazer isso aqui, Gessé, você se incomoda? Não, para mim é tranquilo. Tá bom, então. Joia. Eu prefiro, para ser bem sincero. Joia. Então, temos duas opções. A mãozinha levantada, eu consigo ver aqui a mãozinha, que vocês podem ver aí no centro da tela, junto com essa barrinha de ferramentas que vocês veem aí. Gessé, a sua câmera parece que parou de funcionar. Tem um quadro cinza aí na tela. Ok. E, ou então, por favor, vocês, quando quiserem fazer uma intervenção durante a apresentação, podem tirar o mudo dos seus microfones e fazer uma pergunta direta para o Gessé, tá bom? E no final da apresentação, claro, nós teremos também um tempo reservado para perguntas. Gessé. Ok. Ok, a minha câmera, eu acho que quando eu ligo o compartilhamento, ela pode funcionar. Então, pode desligar a câmera, não tem problema não, que pelo menos não aparece o negocinho cinza, não sei porquê. Ok. Tudo bem, então vamos lá. Gessé, obrigado por ter vindo. Ok. Então, eu, depois, como o Yuri já fez a apresentação, né, meu nome é Gessé, eu estou fazendo o meu doutorado aqui na Universidade Escolar em Boulder, nos Estados Unidos. E hoje eu vou falar um pouco sobre o meu trabalho, meu trabalho atual, sobre captura de partículas finas por drops em expansão, em escoamentos lineares. O meu trabalho está sendo feito sobre orientação do professor Robert Davis, que é o professor aqui no Departamento de Engenharia e Química e Biológica na Universidade de Colorado. E vamos começar aqui, né. Então, aqui tem um outline da apresentação, né. Então, essa apresentação vai se constituir em cinco partes. Primeiro eu vou fazer uma introdução, falando sobre motivação, o modelo que eu estou usando. Depois eu vou falar um pouco sobre eficiência de colisão, que é o objeto principal de análise aqui, para ver a questão da eficiência de captura de partículas. Falar um pouquinho sobre o cálculo da função de correlação de pares. E sobre algum probleminha de expansão limitada por difusão que acontece nessas gotas, né. Então, vamos começar. Então, a motivação desse trabalho, ela se dá por causa de problemas no processo de flotação, né. Então, flotação é um processo que é usado na indústria para captura de partículas, né, partículas finas, tipo, principalmente partículas hidrofóbicas, tipo minerais, carvão. E esse processo, ele consiste basicamente de você jogar bolhas dentro de um fluido, né. E essas bolhas, elas sobem, e na medida que elas sobem, elas capturam as partículas minerais que estão no... que estão presentes naquele fluido, né. Então, você consegue recuperar e fazer a recuperação desses minerais. Porém, esse processo, ele tem alguns problemas, né. Um desses problemas é porque ele... você não consegue capturar partículas muito pequenas, principalmente na ordem... abaixo da ordem de 20 micrômetros. E... o que que isso acontece, né? Você tem alguns motivos, um dos principais deles é a... é a interação de lubrificação entre as gotas e as partículas sólidas, né. Então, essas gotas, quando elas são muito... quando as partículas são muito pequenas, essas partículas, em vez de serem capturadas pelas gotas, elas acabam contornando as gotas e não são capturadas. Então, pra... pra gente... pra resolver esse problema, teve um grupo de pesquisadores da Austrália, que trabalha em colaboração com o nosso grupo aqui, que eles recentemente desenvolveram um novo meio, um novo método pra captura de partículas, né. E esse novo método, ele é basicamente... ele é muito parecido com o método de flotação, mas ao invés de você usar gotas pra capturar as partículas, você usa... ao invés de usar bolhas pra capturar as partículas, você usa gotas, né. E essas gotas, elas são... elas são cobertas por uma camada de... uma camada de óleo, né, estabilizada por surfactantes, que cria uma membrana semipermeável ao redor dessa gota. Então, pelo fato de você ter essa permeabilidade na membrana, você já mitiga essa questão da lubrificação e você permite... você já aumenta a eficiência de captura das partículas, né. Então, esse mesmo grupo de pesquisadores, eles acabaram criando um novo método ainda... que também é mais eficiente, mas é ainda mais rápido. E esse método consiste em colocar água... colocar sal dentro dessas gotas, né. Então, como você tem sal dentro das gotas, você tem água com sal dentro das gotas e água pura fora das gotas, você cria um gradiente de pressão osmótico, né, que acaba resultando em uma permeação de água pra dentro da gota e essas gotas, por causa do princípio da conservação de massa, elas crescem, né. E aí você acaba tendo a expansão das gotas. Então, geralmente, quando você tá nesse regime da... de gotas capturando partículas, né, você precisa... você coloca elas em escoamento, né, pra você poder ter um mixing e poder capturar as partículas. E, geralmente, essas gotas, elas... elas se comportam... elas ficam em agregados, né, em agregados. Mas aqui, pra estudar a física do problema, a gente... em vez de considerar o agregado inteiro, a gente considera uma... uma gota efetiva, aqui, circular, com a membrana semperpenhável, né, que você já tem vários dos efeitos físicos do problema sendo modelados aqui, né. E aqui a gente faz algumas hipóteses, né. A gente faz uma hipótese de creeping flow, que significa uma hidrodinâmica embaixo do número de Reynolds. A gente considera que a gota tá... tá cheia de água com sal, né, o que causa o efeito de gradinho de pressão osmótico. A gente tá considerando também no nosso modelo que a partícula e a gota são livres de inércia e que a gota mantém o formato esférico enquanto ela tá expandindo, né. E a gente também tá considerando que qualquer colisão leva a uma agregação. Então, como é que a expansão ajuda na captura das partículas, né? Bem, a permeação ajuda na captura das partículas porque ela diminui o efeito da lubrificação quando você tem a interação de partícula e gota. Mas se você tem a expansão, você ainda consegue capturar outras partículas que não seriam capturadas, né, caso você não tivesse a expansão em efeito. Ah, por sinal, eu esqueci de mencionar, mas a gente tá considerando o nosso problema especificamente aqui com o escoamento externo sendo um escoamento puramente extensional, né. A gente fez alguns trabalhos também em Simple Shear, mas pro que eu quero calcular aqui nesse problema específico, o escoamento puramente extensional, ele ajuda. Mais tarde vai ficar claro por que isso. Então, aqui você tem o primeiro caso em que você não tem expansão e você não tem captura. E o segundo caso, mesmo com a sua inicial, você tem captura porque você tem expansão na gota. Ok? Então, só pra quem não for da área de fluidos aqui, né, pra modelar a questão do escoamento, a gente usa, a gente sabe, é bem conhecido que a dinâmica dos fluidos é governada pelas equações de Nabele e Stokes, né, que é basicamente a segunda lei de Newton, mais o princípio de conservação de massa, né, considerando o fluido incompressível aqui no caso. E a gente usa essas equações, mas num regime assintótico, né, em que você tem um número de reinos muito menor do que um, muito pequeno, né. Então, nesse regime, né, você tem a difusão de vorticidade muito mais rápida do que qualquer termo inercial da equação e as suas equações, elas linearizam, né, e você tem as equações de Stokes. As equações de Stokes, elas são boas porque elas têm algumas propriedades interessantes, né. Então, ao contrário de Nabele e Stokes, você consegue ter um garante de existência e unicidade de soluções e você consegue até explicitar a solução dos problemas para a equação de Stokes. Se for com fronteiras sólidas, você consegue fazer uma representação em termos de uma convulsão da função de Green. E se você tiver algum, se você tiver gotas, por exemplo, ou alguma coisa do tipo, você consegue reduzir a equação de Stokes para uma equação de Feldholm, que você consegue resolver numericamente pelo método de integral de contorno. ou métodos similares também. E também, em alguns casos específicos, incluindo casos de problemas de duas esferas, você consegue, inclusive, encontrar soluções analíticas, né. E, no caso, o que a gente vai usar no nosso problema vai ser a própria solução analítica para o problema de duas esferas. Então, aqui a gente fala um pouquinho sobre os parâmetros não-dimensionais do nosso problema, né. Então, a gente vai ter dois parâmetros importantes aqui para o problema. Por enquanto, vai ter um terceiro parâmetro, mais para frente, mas, por enquanto, os parâmetros que vão governar esse problema vão ser a permeabilidade não-dimensional, né, e o parâmetro de engolfamento, que basicamente vai me dizer a relação entre efeitos de expansão e efeitos de flow na captura de partículas. E aqui a gente tem a lei de Van Rompf, que vai governar a questão da permeabilidade de água para dentro da gota. Jesse, esse T é a temperatura? Esse T é a temperatura. Temperatura absoluta. E R é o raio? Não, R aqui é a constante dos gases. Uau, ok. Onde vem esse R aí? Esse R daqui, ele vem da lei de Van Rompf, né. Você basicamente faz o equilíbrio do potencial químico, né, considerando o problema de termoginâmica do equilíbrio, e você consegue pegar a diferença de pressão entre uma membrana semipermeável quando você tem um gradiente de concentração. Ok, ok. E aí, tem algumas consideraçõezinhas, mas é uma derivação relativamente simples. Então, aqui você tem as equações governantes na nossa dinâmica de partículas, né. Então, basicamente, para a simulação das trajetórias, o que a gente quer é a trajetória relativa, que é esse R, e a gente tem essa equação simples aqui, a gente tem o problema de mobilidade, então as velocidades são prescritas. Então, você tem essa equação diferencial, né, dr dt é igual a um V, que depende de RT. Esse V daqui é a velocidade relativa da partícula. E aqui, como a forma geral, isso para o problema de duas esferas, né, por causa da simetria, por causa da linearidade das equações de Stokes e por causa da simetria, da axis simetria do problema de duas esferas, você tem essa expressão daqui, né, em que esse primeiro termo é basicamente a contribuição do escoamento do infinito, e esse segundo termo daqui, ele vai ser o termo que vai representar a interação entre as partículas, né. Então, você tem essas funções A e B, que são as funções de mobilidades, essas funções vão conter toda a informação hidrodinâmica do problema, elas vêm da solução analítica do, ou soluções assintóticas, do nosso problema de duas partículas, né, e elas podem depender também, além de depender da distância entre as duas partículas de forma escalar, elas podem depender de parâmetros físicos, né, como, por exemplo, no nosso caso, permeabilidade, ou em outros casos, número de capilaridade, razão de densidade, outras coisas, e, obviamente, razão de raios, que é o parâmetro geométrico do problema. Então, aqui, os nossos primeiros resultados, a gente vai considerar a expansão da gota, né, feita de forma, considerando uma difusão instantânea de sal dentro da gota, né. Se a difusão não for instantânea, a gente vai ver que isso vai causar algumas limitações para a expansão da gota, mas a gente vai ver isso mais para o final do seminário. A gente teria que resolver uma equação da difusão com contorno móvel. Então, aqui a gente tem essa equação da expansão, da expansão da gota, né, que ela é basicamente encontrada, considerando difusão instantânea, e fazendo balanço de massa dentro da gota, né, e você resolve uma EDOzinha sem nenhum problema, você encontra essa expressão analítica, e aqui a gente vai conseguir simular nossas trajetórias, tá certo? Para simular as trajetórias, a gente usa um método simples de ruim de cura de quarta ordem, né, e é basicamente isso. Então, aqui a gente vai falar sobre o que a gente quer calcular, né, o que a gente está interessado nesse problema, né, é a taxa de colisão de pares, né, é saber o quão rápido você tem colisões entre partículas e gotas, né. Então, a fórmula geral para você calcular essa taxa de colisão, né, de pares, ela vai ser dada por esse J, né, aqui você tem as densidades de número da partícula, das duas espécies que você está calculando, e você tem a derivada dessa integral, né, esse f daqui, ele representa uma função correlação de pares, que é basicamente uma probabilidade condicional normalizada pela probabilidade condicional no infinito, e você tem a integral sobre esse volume colisional, que eu tenho uma figura para explicar isso no próximo slide, então eu vou deixar para explicar depois, né. Se você considerar uma distribuição de pares inicialmente uniforme, né, a sua taxa de colisão é ser dada pela derivada desse volume colisional em relação ao T, ok? Caso você considere uma difusão, uma função densidade de probabilidade em regime estacionário, você consegue, usando uma variação do teorema de transporte Reynolds, você consegue mover essa fórmula daqui para essa fórmula, que é uma integral na superfície a col, né, que ela vai ser basicamente o contorno externo do volume colisional, né, e aqui você tem a velocidade relativa, e você tem esse, a distribuição, a função correlação aqui, né. E aqui você ainda consegue usar a equação de continuidade para densidade de probabilidade para mostrar que, nesse caso, você consegue estender essa coisa ao longo de um, entre aspas, tubo de corrente, nesse seu espaço de, no seu espaço R, né, e você consegue ainda mostrar que isso vai ser igual à integral na seção colisional no infinito, né, que geralmente é o que o pessoal usa para calcular a taxa de colisão em problemas cinéticos mais normais. E por que a gente não vai poder usar isso no nosso problema? A gente não vai poder usar isso no nosso problema porque a nossa densidade de probabilidade, ela é essencialmente transiente, porque a nossa gota está expandindo indefinidamente com o tempo. Então você não vai chegar a um steady state, em forma geral, né. A não ser que... Diga. Uma pergunta. Quando você passou dessa densidade de probabilidade J12 geral para essa steady state, você usou o teorema de Green, você falou, não é isso? Então, eu não posso dizer isso. Ah, foi o teorema do transporte de Reynolds, a derivada no volume variando no tempo, né. Isso. Ah, entendi, entendi. É, em geral, você pode fazer isso em geral, né, você pode fazer isso no caso sem ser o steady state, mas você vai chegar no... Você vai ter um campo de velocidade que vai ser a velocidade do volume colisional que não vai coincidir com a velocidade da partícula. Então, para o caso sem ser steady state, isso daqui fica... A expressão que você encontra fazendo o teorema do transporte de Reynolds é um pouco inútil, a não ser na questão da... da... da captura no tempo zero, que a gente vai conseguir, inclusive, calcular analíticamente. Ok? Enfim. Então, o que a gente vai... Se você tiver o caso ideal, né, o caso ideal seria o caso sem interação hidrodinâmica, em que as partículas estão se movendo só ao longo do... das linhas de corrente do escoamento do infinito, né, você consegue calcular a colisão, a taxa de colisão ideal, né. Então, a gente define a eficiência de colisão como sendo a razão entre a eficiência de colisão do nosso problema e a eficiência de colisão ideal. Ok? E, no nosso caso transiente, ela vai ser dada por essa expressão daqui, que depende da derivada do luno colisional em relação ao tempo. Ok? Aqui a gente tem alguns casos especiais também. Oi? Oi, agora eu voltei. Agora eu voltei. Eu fiquei um pouco fora. Ah, ok. Você pode voltar mais um slide, Zé, que eu perdi, eu fiquei um minutinho fora. Ok, ok. Então, o que a gente está... O que a gente está interessado em calcular aqui é essa... Eficiência colisional, né. A eficiência colisional vai ser a razão entre a taxa de colisão de pares que a gente está interessado e a taxa de colisão de pares ideal, que é basicamente considerando a partícula se movendo ao longo das linhas de corrente do infinito. Ok? Sem interação hidrodinâmica, sem nada. Ok? E aqui, para o nosso caso, transiente, etc., isso vai ser dado, e considerando uma perdi-distribution function uniforme no tempo zero, a gente vai... O caso vai... A expressão vai ser dada por isso aqui. Certo? Que depende da derivada colisional desse V-col. Ok? Lembrando que o volume... Esse volume de colisão, ele é basicamente o volume em que as partículas que começam nesse volume vão colidir com a sua superfície de colisão num tempo menor do que T. Ok? Essa é a definição. Então, a gente vai ter alguns casos específicos que a gente também consegue calcular, né? A nossa eficiência de colisão. Um deles é o caso com a gota sem expansão, mais probabilidade estacionária. Nesse caso, a gente vai ter que a eficiência de colisão vai ser dada um por um sobre essa função fia ao cubo aqui, né? E sendo que a função fia é definida por essa integral que depende das funções de mobilidades. Ok? Esse resultado, inclusive, é o resultado do meu orientador, em alguns papers anteriores dele. E aqui você tem uma... O nosso... Também o caso de pura expansão, né? Que é o caso sem escoamento, mas que você tem a gota expandindo e por isso você consegue capturar partículas. Então, ele vai ser dado por essa expressão daqui que depende do nosso parâmetro de engolfamento. Ok? Por que a captura por expansão não depende da concentração? Aqui, obviamente, ela vai depender da concentração, só que a gente está normalizando ela pela captura ideal, né? Aí as contribuições da concentração cancelam. Entendi. Ok. Então, aqui a gente vai conseguir, usando a passagem pelo teorema do transporte Reynolds e calculando uma integral de fluxo da densidade de probabilidade, do fluxo de probabilidade no tempo zero na superfície de colisão, no tempo zero, a gente vai conseguir calcular a eficiência de colisão para o tempo igual a zero, né? E aqui a gente obtém esse resultado analítico. Ok? Sendo que esse alfa daqui é esse ângulo que vai determinar a nossa superfície de colisão efetiva na partícula, né? E ele vai ser dado, ele vai depender do número de engolfamento, né? Se o número de engolfamento for pequeno, ele vai ser dado por essa expressão daqui, por esse arco cosseno. E se o parâmetro de engolfamento for maior do que esse valor crítico, ela vai ser π sobre 2, o que significa que você vai cobrir toda a superfície da esfera, no nosso caso, né? Então, até agora a gente assumiu, né, que essas definições são equivalentes e que considerar uma distribuição de pares uniforme no começo é uma coisa válida, né? Mas como é que a gente garante que isso vai convergir eventualmente para o steady state no caso que você tem, por exemplo, a gota sem expansão, né? Então, para garantir isso, a gente resolveu de forma semi-analítica a função densidade de pares, né? Então, essa função densidade de pares era governada pela equação de de Liu-Viu, né? Lembrando que esse V daqui, ele não vai ser, entre aspas, compressível, ou seja, o divergente dele não é zero. Ele não vai ser... compressível. E o que acontece, né? Mas a gente consegue fazer algumas manipulações que estão no paper do Butler, de 1971, ou 72, se eu não me engano, e a gente consegue resolver essa... e passam por métodos das características, né? No caso do paper do Butler e da maioria dos outros papers, eles fizeram só por causa de regime permanente, né? E aqui, no nosso caso, a gente resolveu fazer um método das características no tempo, usando a solução inicial, para resolver isso no caso transiente. Então, a gente tem aqui a solução geral, né? Em que você tem essa função Q, que depende daquela integral Φ, né? E você também tem esse Q... Esse Φ daqui, esse Φ daqui, ele é basicamente o fluxo, né? Então, você tem o fluxo arrastando, voltando esse R para trás, né? No tempo menos T, né? E aí você avalia o quê nessa norma dessa condição inicial, né? E aqui a gente consegue resolver isso semi-analiticamente, porque apesar de a gente ter uma solução analítica para o F, a gente depende do fluxo da equação, e isso daqui é complicado, porque a equação depende das suas mobilidades, que vão ser dadas em termos de harmônicos e esféricos, né? E o que acontece? Você vai ter... Você precisa plugar a sua solução das trajetórias para obter a solução aqui, né? É interessante que a gente resolveu isso numericamente, e aqui a gente consegue ver a evolução da distribuição de prares, né? Com o tempo. Então, aqui, para tempos pequenos, né? Você tem a coisa ainda mais ou menos igual a um espaço todo, mas à medida que você vai avançando no tempo, você começa a crescer essa região de alta concentração perto do seu volume excluído, né? E você consegue pegar essa região preta daqui. Essa região preta vai ser uma região de depressão de partículas, porque quando você tem esse problema, você tem uma região aqui que você não consegue traçar essas partículas de volta para uma trajetória no infinito. Então, você acaba realmente arrastando as partículas para longe da sua gota, e aqui você garante que você não tem partículas. Isso é previsto na teoria, se você pegar um paper da professora Ellen Wilson, ela faz isso para o caso de regime permanente, inclusive ela estuda essa região daqui, essa região de fora, e faz uma teoria de camada limite entre as duas regiões, né? Você tem um matching, e aqui a gente conseguiu verificar isso no caso para regime transiente, né? A formação dessa região no tempo. Jessé, uma pergunta. O que esses números significam? O zero significa que não existe correlação, ou seja, não vai ter partícula nessa região. Isso. E o que significa quatro? Significa que você tem uma probabilidade maior de ter partícula nessa região. Só isso, não tem o valor em si, não quer dizer nada. Bem, ele quer dizer, se você parar para analisar, né? Se você pega, por exemplo, a função com relação de pares, ela vai ser uma probabilidade condicional, ou seja, a probabilidade, a densidade de probabilidade de você ter uma partícula na posição R, dado que você tem uma gota no centro, né? E aí você normaliza isso pela densidade de probabilidade no infinito, que vai ser 1 sobre v, né? Tende a zero, porque o volume é muito grande. E aí você, fazendo essa normalização, você acaba tendo uma distribuição que vai para 1 no infinito. Então, ela não é exatamente uma distribuição de probabilidade, mas a interpretação dela é como se fosse uma densidade de probabilidade. Entendi. Ok? Só que a integral, no caso, vai divergir. Só que essa função de coação de pares é muito usada para cálculo de várias propriedades de transporte, né? Então, por exemplo, se você vai pegar uma segunda ordem de viscosidade, ou se você vai calcular qualquer propriedade que dependa de interação de partículas, e ela pode ser quebrada em uma expansão de cluster, você consegue usar essa densidade de pares para poder calcular essas propriedades. É uma função bem importante em mecânica estatística. Beleza. Então, aqui a gente vai ter... Ok. Então, o que a gente faz? A pergunta aqui é, essas probabilidades vão convergir para o estado estacionário previsto para o bachelor? E a resposta vai ser sim e mais ou menos, né? Por quê? Sim. Longe dessa região que o pessoal chama de wake region, você vai convergir, sim, para o Série C de bachelor, que é perfeitamente simetria esférica. Mas perto dessa região você não tem essa convergência. Porém, se a gente está falando da taxa de captura, a gente não precisa dessa convergência na região toda, a gente precisa só da convergência nesse topo, que é onde você tem a superfície de colisão efetiva. Então, nesse sentido, sim, a gente garante que vai ter uma... que a nossa eficiência de colisão efetiva tem que convergir para o steady state se a gota não estiver expandindo. Ok? Então, isso vai ser usado para validar a solução numérica. Então, para a solução numérica. Então, o que a gente fez foi fazer múltiplas simulações de todas as possíveis condições iniciais para as partículas, né? E conseguir descobrir a superfície de colisão, né? O método que a gente usou para fazer isso foi... A gente calculou o tempo de colisão, né? Num canvas definido primeiro. E a gente conseguiu encontrar essas superfícies por interpolação, né? E aí, o volume colisional vai ser basicamente essas superfícies, só que você faz uma rotação no eixo Z. E, obviamente, excluindo o volume excluído, que não faz parte do volume de colisão. Ok? E a gente fazendo essa... Ah, e outra coisa. Para o caso sem expansão, né? Como você tem alguns problemas numéricos de precisão quando você chega perto do volume excluído, a gente também usou o fluxo da nossa sistema de EDOs como se fosse um operador de homotopia, né? Entre o S-col e o A-col. E aí, a gente conseguiu obter isso para ajudar no cálculo numérico dessas superfícies, para o caso sem expansão, que era numericamente mais complicado. Então, calculando o volume dessas superfícies... O volume... O volume de colisão que está entre essas duas superfícies, você vai conseguir calcular o... Você consegue calcular a eficiência de colisão. Porque, como a gente viu antes, a eficiência de colisão vai depender da derivada desse volume com o tempo. Então, a gente calcula o volume para diversos tempos e tira a derivada. A derivada é um pouquinho complicada, porque como se obteve isso por métodos numéricos, você tem um barulho muito grande, um ruído muito grande no sinal, e a gente teve que usar um método de spline para poder suavizar a curva. Mas aqui a gente tem... Ah! Obviamente, eu esqueci de falar disso. Esses volumes de colisão, eles vão mudar de formato, dependendo do caso que você tiver. Então, no caso de escoamento puro, você tem esse volumezinho no topo do seu volume excluído. No caso de expansão pura, o seu volume de colisão tem esse formato esférico. E no caso dos dois efeitos combinados, você tem uma combinação das duas coisas. Você tem uma coisa que... Ele consegue englobar o volume excluído inteiro, mas ele não tem o formato perfeitamente esférico. Mas se você aumenta o parâmetro de engolfamento, você vai ficar cada vez mais esférico. Essa é a ideia. Então, aqui a gente vai ver os resultados da eficiência de colisão. Aqui eu estou mostrando dois casos específicos. Então, o primeiro caso é a eficiência de colisão transiente sem expansão da gota. Então, aqui a gente tem o analítico para ter igual a zero, que a gente consegue calcular. E aqui você tem o stare state, que a gente também consegue calcular analiticamente. E aqui você tem a curva que foi calculada usando o método numérico de derivar o volume colisional com o tempo. E aqui a gente vê que a gente tem uma boa concordância entre os três resultados. O que significa que o método está funcionando. Os erros aqui são bem pequenos. E aqui a gente tem o caso de colisão com o engolfamento, engolfamento 1 para a figura geral, engolfamento 7 dentro do box aqui. E o que você vê é que à medida que você aumenta o parâmetro de engolfamento, você faz uma transição entre esse comportamento crescente, que acontece no caso sem expansão ou para baixos parâmetros de engolfamento, para um comportamento decrescente que acontece em altos parâmetros de engolfamento. Apesar disso, apesar de você ter um comportamento decrescente, você percebe que a eficiência de colisão cresce em ordem de magnitude. Então, se você aumenta o engolfamento para 1, você já aumenta de 0.15 aqui para 1.7, que é um aumento de 10 vezes, mais de 10 vezes. E para o engolfamento 7, você aumenta para 13, ordem 13 aqui, para tempos pequenos. E mesmo para tempos largos, você ainda tem uma diferença bem grande entre o caso sem expansão ou com baixas expansões e o caso com altas expansões. E esse decaimento do efeito de expansão é muito devagar. Ele decai, se você pegar a equação que a gente teve para essa eficiência de colisão de pura expansão, ele decai com um tempo a um quarto. Então, é um decaimento muito lento. Então, esses efeitos persistem para tempos largos também. Então, todos os casos que a gente fez até agora, a gente considerou a difusão sendo instantânea. E a pergunta é, e se a difusão não for instantânea? O que acontece? Então, a resposta mais sensata para isso é, se a difusão não for instantânea dentro da sua gota, o que vai acontecer vai ser que você pode ter um pouco de depressão de concentração de sal na superfície, você tem menos grade de pressão osmótica, você diminuiu a sua velocidade de crescimento. Então, isso é o que a gente espera observar com esse problema. E é o que a gente vai observar de verdade. Então, para resolver esse problema de difusão, a gente tem uma equação de difusão, né? E você vai ter uma condição de salto aqui, entre a parte interna e a parte externa. E lembrando que o nosso domínio, né? Ele vai crescer com o tempo. Então, você tem esse seguinte problema aqui, considerando a simetria esférica para a concentração de sal dentro da gota. É que você vai ter uma equação simples de difusão, que é uma equação linear, bonitinha, que a gente consegue resolver. Só que a gente tem todas essas coisas aqui que deixam essa equação bem mais difícil do que a gente espera, né? Então, aqui a gente vai ter uma condição de contorno não linear, o C, e a gente vai ter uma fronteira móvel. Então, essas duas coisas tornam esse problema bem mais difícil do que ele deveria ser, sendo só a equação da difusão. E a gente conseguiu fazer tanto soluções assintóticas quanto soluções numéricas para esse problema, né? Para pequenos peclês, né? Ou seja, para difusões rápidas, mas não instantâneas, a gente conseguiu fazer uma correção para a nossa solução anterior, né? Usando uma expansão assintótica regular, né? Aqui o processo é um pouquinho chato, porque se você pegar só as condições de contorno, como você tem um problema, como você dropa a ordem temporal do seu problema, as suas condições de contorno, elas acabam coincidindo para o problema assintótico, e você acaba tendo que usar a condição assiliar de manter a concentração, o número total de partículas de sal, de moléculas de sal constantes dentro da gota, né? Mas usando isso, expandindo essa integral em termos assintóticos e fazendo todo o processo, a gente consegue encontrar a correção assintótica para o crescimento da gota, né? Então, a gente tem o nosso, a leading order aqui, a leading order aqui, que é o A0, que ela vai ser basicamente a mesma coisa que a gente encontrou para o nosso caso, para o caso instantâneo, né? E aqui a gente tem a correção para pequenos números de peclê, né? Que vai ser já essa primeira correção de primeira ordem. E aqui a gente consegue plotar os gráficos, né? E a gente vê que essa correção de primeira ordem, esse aqui é o perfil de concentração, né? E aqui a gente tem o raio, a coordenada radial dimensionalizada pelo raio da gota em determinado tempo, né? E a gente consegue ver que essa, até para peclês razoavelmente altos, né? Lembrando que peclê tem que ser menor que 1, a gente tem uma concordância razoável entre o resultado assintótico e o resultado numérico. O resultado numérico aqui foi feito por um método de diferenças finitas, bem simples, com avanço óleo explícito, avanço temporal usando óleo explícito. E aqui a gente vai, e aqui a gente tem a comparação entre o crescimento do raio, né? Com o tempo, para o resultado numérico e o resultado assintótico. A gente também vê que tem uma excelente concordância entre as duas coisas. E sim, como a gente esperava, né? Se você tem uma difusão finita, né? Não zero dentro da gota, você acaba diminuindo o crescimento da gota com o tempo. Ok? E aí, a outra coisa que a gente fez, e eu não vou mostrar o processo aqui porque realmente é um pouco mais complicado, é o processo para o número de peclé alto, né? Ou seja, quando a sua difusão é muito lenta. Quando a sua difusão é muito lenta, a gente vai, as equações quebram, né? Perto do contorno, e a gente tem que fazer, e isso resulta para a gente um problema de camada limite e concentração aqui. A gente conseguiu obter uma solução para esse problema de camada limite em termos de função erro, né? E ele realmente concorda com os resultados do perfil, mas o que a gente ainda não conseguiu fazer analiticamente foi fazer o boundary tracking da nossa superfície usando o método numérico. E isso é difícil porque você tem um problema de múltiplas escalas, né? A gente tem algumas escalas intermediárias de tempo que têm que ser levadas em consideração, e atualmente é isso que eu estou trabalhando. Isso e algumas outras coisas mais que não são conhecidas com esse problema da gota. Então, aqui a gente tem algumas conclusões parciais, né? A gente vê que realmente a expansão das gotas, elas realmente têm, elas conseguem aumentar potencialmente a captura de partículas em ordem de magnitude até. A gente vê que as soluções numéricas analíticas, elas estão em concordância entre elas, o que significa que o nosso modelo é um modelo mais robusto. não mais robusto, mas é um modelo robusto. A gente vê que a contribuição da expansão, ela vai ser perene, ou seja, ela vai decair, ela vai decair muito lentamente com o tempo, e a gente vê que os efeitos de difusão, elas podem mitigar a sua expansão da gota, né? Com o tempo. Então, para trabalhos futuros relacionados a esse problema, a gente quer fazer esse boundary tracking assintótico, usando a solução para autospeclés. A gente quer investigar também o efeito de tensão superficial na expansão das gotas, que vai causar uma resistência para esse crescimento. A gente quer fazer um modelo para mudança de permeabilidade, porque quando você aumenta, quando a gota expande, a camada de óleo, ela muda o tamanho dela, você tem efeitos dentro dos sufactantes que vão mudar a sua permeabilidade da gota, e a gente quer estudar isso também. E uma outra coisa que não está aqui, mas que eu também queria fazer, era... porque geralmente essas gotas, elas estão em agregados de gotas, né? Em vez de estar separadas. Isso acaba mudando a sua difusividade efetiva da gota. Então, uma das coisas que eu queria fazer, era estudar, fazer um modelo tipo reticulados com essas gotas, e a permeação de água entre os nós do reticulado, e ver se a gente consegue encontrar um modelo para difusão efetiva nesses agregados de gotas. A gente conseguiu fazer alguma coisa por meio de análise de escala, mas ainda não é muito... Ainda é um pouco especulativo. Mas eu acho que talvez a gente consiga fazer alguma coisa interessante nessa linha. E é basicamente isso. Se qualquer pessoa tiver alguma pergunta, se dá vontade para fazer. Excelente, recebe muito isso. Obrigado pela palestra, pela bela palestra, com os excelentes resultados aí. Agora eu vou abrir a palestra aí para o pessoal. Se alguém quiser fazer alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão, algum comentário, por favor, este é o momento, sintam-se à vontade. Não fiquem tímidos, podem perguntar à vontade. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Tem uma pergunta da Kessia. Tem alguma razão para o contorno preto, azul, escuro, nos limites da... E aí não estou conseguindo dar a imagem no slide 17? Você vai falar para a gente no slide 17? Ok, eu vou voltar aqui no slide 17, vou compartilhar. Compartilhar a tela. Ok. Essa figura eu acabei explicando no meio na pressa, porque eu tinha esquecido que ela estava aqui, mas basicamente o que você tem aqui, essa região branca aqui no meio, ela vai ser o contorno excluído. E essa região mais escura... Oi? Desculpa. Eu talvez tenha anotado errado o número do slide, ou uma imagem. São dois gráficos, um do lado do outro, com tons de azul. o professor Yuri até perguntou quais são as razões dos números 1 a 4. Essa daí? Isso. Essa aqui? Ok. Nos limites dos dois, você tem um contorno que mostra que a probabilidade da ocorrência do fenômeno é praticamente zero, porque está bem escuro no limite inferior e no limite superior da imagem. mesmo logo antes. Tem alguma razão para isso? Ok, Kessia. Então, aqui, talvez... Explicando as cores aqui, longe da partícula, longe do lume excluído, o que você tem é um azul bem claro, está certo? Onde está o meu mouse aqui, a minha mãozinha. Ok? Você consegue ver o cursor? Só por dúvida? Não, talvez por isso a dúvida. Ok. Está aparecendo o cursor. Você consegue ver o cursor? Então, o que acontece? Aqui, onde eu estou passando o cursor, você tem um azul bem claro, está certo? Certo. E isso daqui, ela está mostrando que o F aqui é praticamente um. O que significa o F praticamente um? Significa que você não tem tanto efeito da gota, na probabilidade. Ok? Na medida que eu cresço, que eu aumento aqui, eu ainda continuo com o F praticamente um aqui mais longe, mas na medida que eu chego mais perto, e aqui tem muita cor diferente, então, vai ser um pouco complicado para você conseguir ver, mas você tem um roxo entre o azul e o vermelho, que faz a transição, que mostra que você está aumentando a sua probabilidade, aqui, e aqui você mostra que você tem uma região de mais concentração de partículas, aqui próximo da gota. E de parte, e aqui onde eu estou passando o meu cursor agora, essa parte mais escura, preta, ela mostra que você tem uma depressão de partículas. Ok? Certo. A dúvida realmente era mais por motivo do contorno roxo, escuro, logo antes da faixa mais clarinha, da faixa, eu vejo aqui, meio amarela, acho que você vê vermelha. Pois é, aqui a faixa vermelha, que é onde eu estou passando o mouse, né? Isso. Pois é, essa faixa daqui é a região de alta concentração, tá certo? Aqui se você pegar aqui na legenda, você vai ter os valores do F próximo de 4, 3,5, até 2, e aqui você tem mais próximos de 1. Ok. Ok? E aqui está mostrando que você tem longe da gota, você tem uma probabilidade não muito perturbada, né? E quando o seu homem vai chegando mais próximo da gota, você consegue, você tem uma região que vai ter uma concentração maior de partículas, porque elas estão sendo capturadas. Entendi, entendi. Obrigada. Ok. Obrigado, Kessia. Alguém mais? Na verdade, não é porque elas estão sendo capturadas, é porque é isso, inclusive, que vai levar elas a serem capturadas. Mas, ok. Enquanto o pessoal se prepara, por favor, eu vou fazer uma pergunta, mas quem quiser fazer uma pergunta, por favor, prepare-se aí, não fiquem tímidos, por favor. naquela figura que você falou, naquele slide que você mostrou o método das características, que você resolveu a equação de advecção, a equação de Lio-Vip, como você chama aí, você disse que você usou o método das características. Então, tem duas perguntas aí com relação a isso. Primeiro, essa equação, quando você abre esse divergente, ela fica uma equação de advecção de fusão, não é isso? Não. Não tem? Não. Não tem nenhum gradiente dentro? Não. Não, não tem. O V é dado por aquela expressão que a gente viu lá em cima, né? O V é dado por isso aqui. Certo. É uma não-homogeneidade. É uma não-homogeneidade. No caso, não é nem isso. Você sabe, o V é uma equação de coeficiente não constar. Exatamente. Você vai ter uma coisa proporcional a F, né? Você vai ter o termo do transporte mais um termo que você vai ter um div de V vezes F. E esse div de V não é zero. aí o que você faz? Por sorte, você consegue transformar, fazer uma transformação de coordenadas usando esse Q e aí você mostra que F sobre Q satisfaz uma equação de transporte. Um V. Ok. E aí você consegue experimentar essas características. E aí a pergunta então é o seguinte, por que eu não vejo na solução da F aí na equação 15 uma estrutura do tipo X menos VT? Você vê, mas ela está aqui. Está escondida dentro da Psi. É, esse Psi daqui o que ele está falando? Ele está pegando um R e pegando a dinâmica do sistema que é governado por esse fluxo e traçando o R para o ponto inicial. Então a pergunta aqui é qual qual Rzão inicial que vai me dar um R num tempo T? Ou seja, você está buscando elementos numa característica. Exatamente. Mas como a gente tem, como o V não é constante, a gente tem que a dinâmica do sistema vai ser uma dinâmica não linear e suas curvas não vão, as suas características não vão ser retas. Claro, claro. Então para você voltar nas características não vai ser um simples X menos CT, você vai ter que voltar usando a dinâmica do sistema. e aí é aqui que esse FI está entrando. Esse FI daqui realmente é uma anotação. O que a gente faz na prática é inverter o campo de velocidade no rumo de Kuta e pegar o R e calcular o ponto final. Entendi. Entendi. Ok. Lembrando que aqui o caso é o sistema sem expansão, então a gente tem um sistema de ADOs autônomas. Não depende do tempo. Então a gente pode só inverter o campo de velocidade que a gente está tranquilo. Ok. Eu tenho mais perguntinhas, mas eu quero saber se o pessoal tem mais perguntas. Alguém quer fazer algum comentário, alguma coisa, por favor. Gessé, lá no slide 18, quando você traça o resultado, eu acho que é o caso em que você já tem, que você está traçando a comparação das eficiências, os gráficos pontilhados representam as soluções analíticas que você tem. Isso. E os gráficos inteiros representam as suas integrações numéricas. Isso. Quando o parâmetro de engulfment está alto aí, por exemplo, nesse caso, 1 no gráfico grande, você tem essas oscilações no seu resultado. Isso é alguma coisa que tem a ver com a escolha de números aleatórios para a integração? Não, não tem não, Yuri. Aqui é realmente da non-linearidade do problema. Porque a gente, se você pegar, aqui eu fiz uma, esses dois gráficos são os extremos que eu fiz, mas no paper que a gente já submeteu para a publicação, a gente fez uma transição entre as duas coisas. Isso aqui vem da non-linearidade do problema. Você está pegando essa curva, que você estava uma curva crescente, você está torcendo ela até ela ficar baixa. Mas aí, lembrando que esse engulfment não é alto, ele é um, então ele não é tão alto. Mas quando você pega o sete, ele já meio que achata isso aqui e fica uma curva mais bonitinha. Mas eu acho que tem a questão da escala aí, talvez as flutuações estejam em uma escala em que o gráfico... Não são tão grandes. Não são tão grandes. Não, não são. Eu potei o gráfico grande também, eu só não coloquei porque no artigo original a gente já tinha quatro gráficos, aí esse aqui eu só coloquei para realmente fazer a comparação com a pura expansão, né? Isso aí. Eu queria uma coisa próxima, eu coloquei um valor de engulfamento bem alto aqui, sete. Aí eu coloquei no... No inseto. No inseto, o gráfico. Beleza. E por fim, eu tenho uma pergunta que você falou quando você falou da integração do problema lá na... Você tinha um problema de resolução muito próximo à superfície da gota. Você falou alguma coisa numa relação de homotopia. Isso. Eu participei de uma defesa de mestrado hoje de manhã em que eu era membro suplente da banca, mas eles falaram um capítulo inteiro da dissertação do aluno foi sobre homotopia. Então me chamou a atenção o que você falou, eu queria que você comentasse um pouquinho. Eles falaram isso lá no contexto do sistema dinâmico, né? Pois é. Falar de problemas de ROPF e tal, mas eu queria... Onde é que está isso no problema numérico? Achei muito interessante isso que você falou. Pois é. Aqui a ideia é porque quando você tem a gota sem expansão, no caso sem expansão, a dinâmica do volume colisional vai ser governada pelo V, pela velocidade relativa. Na verdade, vai ser menos a velocidade relativa. Mas... E o que acontece? Então se você pegar esse call que coincide com a área de colisão no tempo zero, a dinâmica do sistema vai conseguir deformar essa primeira superfície aqui na segunda. Então o que eu consigo fazer é pegar isso aqui, pegar aquele fluxo que é o Φ de menos T, né? E usar o Φ de menos T para deformar o S-call no A-call. No caso sem expansão. Hum... E aí você tem essa homotopia entre as duas coisas. Hum... E por que que é vantagem você integrar na S-call? Porque você tem uma malha mais... Não, no caso eu não integrei na S-call. Eu integrei na A-call, mas eu usei a homotopia para poder achar a A-call tendo a S-call. Por que que eu precisei disso? Hum... Porque no caso com expansão, mesmo que você tenha uma expansão pequena, é muito fácil de você ter a colisão, né? Você detecta a colisão muito fácil. Mas quando você não tem expansão, como eu tenho um passo de tempo adaptativo para o Rundikuta, o que que acontece? As partículas chegam perto da gota e você começa a ter um tempo menor, menor, menor e você acaba, mesmo que a partícula queira colidir, o código não está deixando. Entendi. E eu tenho que fazer um break para isso. e esse break ele acaba acarretando algumas falhas quando você calcula esse tipo de superfície para o caso sem expansão. Entendi. E aí, para completar essa superfície e ter os pontos para eu poder fazer integração e achar meu volume, eu completei a superfície usando a minha homotopia. aí eu permeei pontos em cima da minha S-Call e levei na Call. E aí eu consegui fazer uma densidade de pontos tão precisa quanto eu queira e consegui chegar no que eu queria. Legal. Muito joia. Legal. Pessoal, mais alguma pergunta, mais algum comentário, mais alguma sugestão, algum elogio, alguma coisa, alguma mensagem ao Gessé? Então, eu agradeço enormemente o Gessé por essa palestra. Muito obrigado, Gessé. Foi excelente e não poder ser disposto a falar do seu trabalho para a gente aqui. Eu queria avisar a todos que os seminários vão acontecer ao longo do semestre. Se alguém quiser dar uma palestra, se alguém quiser recomendar uma palestra, um palestrante, estamos abertos a toda e qualquer definição de mecânica que vocês queiram pensar e utilizar. É um excelente fórum para a gente conversar sobre esses probleminhas aí. Tá bom? Então, fiquem à vontade, entrem em contato se vocês quiserem. alguma coisa. E eu acho que vamos ter uma defesa semana que vem ou na outra. Se eu não me engano, a próxima palestra vai ser no dia 23. Eu acho que vai ser uma palestra sobre modelagem de tumores. Tá bom? Modelagem mecânica de tumores de câncer. de câncer de células. Gessé, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Eu agradeço a todos a participação e até uma próxima vez. Quer falar alguma coisa, Gessé? Sim, sim. Eu queria primeiro agradecer o convite do seminário. Realmente, foi legal ter preparado isso e ter apresentado em português depois de passar, depois das minhas últimas oito apresentações terem sido em inglês. Eu acho que até acaba esquecendo alguns termos técnicos em português e acaba ficando um pouquinho travado na hora de falar, mas eu queria agradecer a presença de todo mundo que está aqui. Muito obrigado por terem vindo e terem assistido ao seminário. E é isso. Muito obrigado. Beleza. É isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Tudo de bom? Vou encerrar a gravação agora. Eu acho que esse vídeo vai ficar disponível no canal do YouTube do nosso programa de pós-graduação, mas eu ainda não sei. Se não for, eu aviso para vocês na próxima palestra, tá bom? Tem uma pergunta aqui da Cassie que ela acabou de mandar. Eu vou responder porque não teve quase pergunta nenhuma da plateia, então... Vai lá, claro, claro. Se você for explorar a tensão superficial, tem algumas coisas além de limitação e formação da gota. Você pode querer explorar com capilaridade? Sim, foi... Você... Limitação e formação da gota. Não, sim, a gente vai explorar o parâmetro de capilaridade na formação da gota, né? E aí tem outras coisas que você pode explorar quando você tem tensão superficial, né? Uma das coisas já que a gente está no problema esférico, a gente podia aproveitar e tentar fazer, por exemplo, efeito surfactante na superfície e ver se a gente conseguia algum resultado semi-analítico, né? Porque tem um colega meu do grupo que acabou de me conseguir defender que ele fez o problema da evolução do surfactante na superfície, mas ele fez para o caso de gotas deformando, né? Aí ele usou dentro do método de elementos de contorno dele, ele usou um método de homos finitos na superfície. E aí foi interessante que ele conseguiu resolver e encontrar os resultados legais. No meu caso, eu podia ver se conseguia talvez encontrar alguma coisa mais nessa coisa analítica, barra sintótica, né? ver se tinha algum efeito de difusão surfactante, como é que isso afeta na tensão superficial, mas o que eu quero primeiramente fazer agora é colocar a tensão superficial na gota. Eu não sei se eu vou fazer, inclusive, mas eu estou pensando se vale a pena colocar a tensão superficial na gota na equação da difusão. Porque aí você vai ter uma outra condição de contorno que vai depender da capilaridade que vai entrar no seu problema como um fator limitador. E é bom também porque essa elasticidade que vem da tensão superficial pode acabar controlando esse crescimento indefinido da gota, o que é bom também. Legal. Eu acho que fica a mensagem que eu quero deixar aqui depois disso para os aluninhos que estão aqui é que é muito bonito ver um aluno tomando posse do seu trabalho e falando sobre ele com propriedade e conhecimento. Parabéns, Jesse. eu fico muito feliz em ver isso e muito orgulhoso de ter contribuído um grãozinho de areia na tua formação aí quando você foi ver o aluninho eu fico muito contente com isso me dá uma alegria enorme cara. Então antes de você defender de novo vou exigir outro seminário aqui no nosso no nosso modesto fórum. Tá certo. Eu agradeço. Você sabe que foi mais do que um grãozinho mas... Aquele abraço. Obrigado, gente. Tchau. Beleza, pessoal. Tchau, tchau. Vou desligar aqui a gravação. Um abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.